Agora vamos falar de esporte. Paissandu tá com um pezinho já na Série B e a torcida já começa a relembrar os outros feitos do time no passado. Mas quem vai explicar melhor isso pra gente é ela, Jordana Krumpanzer, que já tá aqui com a gente. Uma boa noite, Jordana. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez no Jornal Cultura. Como é essa história? Parece que tem uma reportagem mostrando esses feitos do papão, é isso? Boa noite, Ana. Boa noite pra você que tá curtindo o JC2. É isso mesmo. Porque, quadrangular, Paissandu, esse é o assunto do momento, não tem pra onde a gente fugir. Porque nesse final de semana o papão pode conseguir o quarto acesso de divisão neste século. E o Felipe Campos vai relembrar a gente de todas as conquistas do Paissandu no Campeonato Brasileiro. 2001, 2012 e 2014. O que esses anos têm em comum? Em todos eles, o Paissandu conquistou um acesso no Campeonato Brasileiro, algo que está muito próximo de se repetir em 2023. Em 2001, um acesso mais que especial. Naquele ano, disputando a Série B do Brasileiro, os bicolores enfrentaram Havaí, Caxias e Figueirense. E terminaram a temporada como campeões brasileiros, dando início ao maior período de conquistas do clube. 11 anos se passaram e o time voltou a conquistar um acesso de divisão em 2012. O adversário da vez foi o Macaé, tradicional equipe do Rio de Janeiro. Na partida decisiva, vitória dos cariocas, em jogo marcado por gols de Iago Pikachu e do capitão Wanderson. Mas na soma dos placares, o acesso veio para Belém. Realmente só ficou aqueles atletas que realmente queriam vestir a camisa do Paissandu, que queriam honrar a camisa do Paissandu. E o Gaxeva soube muito bem conduzir aquele elenco, conduziu o nosso objetivo que foi conquistar o acesso. E por isso que nós estamos ficando muito felizes com o resultado e graças a Deus conquistamos o nosso sonho. E também estamos muito felizes pelo momento do clube hoje, de voltar na Série B, que onde o Paissandu, no mínimo, merece ficar. A estadia bicolor na Série B durou apenas um ano, mas a passagem pela Série C também durou apenas uma temporada. Em 2014, o retorno do Paissandu à Série B veio longe de Belém. Em Juiz de Fora, Juan marcou um belo gol e a equipe bicolor eliminou o Tupi. Colasso aos 42, na saída do Rodrigo, o gigante Papão da Coruzu! 2014 também foi o ano do centenário do clube e, de quebra, veio o primeiro mosaico feito pela Fiel. E esse é o sentimento de 2014, 2023 e de todos os anos, que vai estar presente no Mangueirão neste domingo, com o objetivo de escrever um novo capítulo na história do Paissandu. Nosso foco total é no jogo de domingo. Nada que aconteceu até agora vai nos tirar o foco dessa partida contra o Amazonas. A gente sabe da dificuldade, a gente ainda não alcançou o objetivo. Estamos muito próximos, a gente sabe disso. A gente tem consciência que a gente está muito próximo. Dos 12 pontos, nós conquistamos 10. Então, a gente sabe que está muito próximo, mas não alcançou. Então, o foco está todo no jogo de domingo. Os treinamentos vão ser totalmente direcionados, totalmente focados. Não vai ter nada que atrapalhe tirar o pensamento que a gente tem de conseguir essa vitória e conseguir esse acesso.